Vou fugir Levantar a poeira da estrada Beber um copo e chegar de madrugada Felicidade não tem hora marcada Quem sorri para a vida não tem medo de nada Levantar a poeira da estrada Beber um copo e chegar de madrugada Andar em frente sem pensar em mais nada Aquesta vida não é nada Eu quero ver o sol nascer E ver o dia clarear Eu quero ver o sol nascer E um novo dia celebrar Fica contigo Diz-me no meu ouvido Que tu sonhas comigo Que eu sou o teu amor Fica contigo Quando estou contigo A vida faz sentido Quero fazer-te feliz Agora sei Que nesta vida Eu não vou amar mais ninguém Nunca pensei Que a noite perdida Desse o que eu sempre sonhei Eu quero ver o sol nascer E ver o dia clarear Eu quero ver o sol nascer E um novo dia celebrar E amanhã quando acordar Vais-me encontrar ao pé de ti Eu não vou olhar para trás Meu coração ficou aqui Vou fugir Levantar a poeira da estrada Beber um copo e chegar de madrugada Andar em frente sem pensar em mais nada Aquesta vida não é nada Eu quero ver o sol nascer E ver o dia clarear Eu quero ver o sol nascer E um novo dia celebrar Eu quero ver o sol nascer E ver o dia clarear Eu quero ver o sol nascer E um novo dia em celebrar Ficar comigo Ah, quero ficar contigo Para com, para com